Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos Link na descrição Link na descrição Ups S он dando H Si vi Subiu O Cair aqui H El ClBar A Se Tem que cair e aqui já era. Opa, não para. O ganha parou de correr. Eu não vou para esse canto, porque já tem muita coisa cortada. Olhe! Deu olhando esses buracos, ó. Olhe! 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 Passa aqui onde que eu vou passar agora. Nossa! 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 Estou passejando com o Del. Nossa! Nossa! Opa! O Juninho deve estar pensando assim. Esse mano é muito lindo. Oxi! O boneco parou de correr. Isso que eu não gosto, mano. Cai! O meu também parou de correr aquela hora, mas só que você tem que continuar contando, né, mano? Putz, eu estou tendo que jogar com uma mão só, uma mãozinha. É mentira. Eu fui forçar o sovaca. Olha os caras. Não, velho. Você tem que se sentir sério, né, mano? Não! Parou de correr. Nossa, velho! Você quase me derrubou agora. Você tá onde? Você fugiu? Uh! Um de nós terá que morrer, Juninho. Estou pensando com o Del, com medo dele. Eu abriu nos caminhos aqui. Vem! 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 Bora de ver esses caminhos aqui, que eu penso cair. Eu caí aí, tá vendo aí? Abriu o caminho. Filho, pra mim não tem aço de caminho, não, velho. Só cai a hora que eu quiser. Morri. Ganhamos então, galera! Nossa senhora! Juninho deve estar pensando...